Eu cheguei em casa semana, gente, falei com a minha mulher, Pathy, tem 32 anos que eu viajo, eu vivo dentro de avião, eu não tenho mais categoria para subir em nenhuma empresa aérea, eu cheguei só se tiver piloto, e o seu marido está voltando para casa, esse rapaz não voltou, não voltou. Por quê, gente? Porque a vida é imprevisível mesmo. A gente está aqui agora, estoura uma veia, um mozinho aqui, acabou, acabou, você não lembra seu nome, você não sabe nada, a nossa fragilidade é enorme, 350 mil brasileiros têm AVC por ano, 350 mil, e eu estou falando de uma enfermidade, ou seja, enquanto a gente tem mente, tem sanidade, tem corpo, enquanto a gente não vive um acidente, uma bala perdida, uma doença dos nossos pais, nós temos que fazer um autoexame para responder a uma pergunta só, está tudo bem com Deus? Respondeu essa pergunta? Em torno dessa certeza, olha aqui, olha, você põe essa certeza aqui, e em torno dela, você constrói sua vida, aí você casa, ganha dinheiro, torce para o seu time falido, ai gente, o mundo vira, o mundo vira, riu aí mês passado, quem me viu passar na prova e não me ajudou, hoje eu devo até as cuecas, em torno dessa certeza, você constrói sua vida, agora, se você não tem essa certeza, gente, esse animal é contratado, isso aí já é tudo, já parte do cenário, é para ver como é que está aí, seu desempenho, tá? vira para quem está do lado e fala assim, ele é de casa, ele responde por tio, você faz tio, ele vem, né? Então, precisamos ter essa certeza, de ser convertido, fala comigo, conversão, você é uma pessoa convertida? Não sei, então vamos começar falando o que não é ser convertido, não é ser convencido por alguém, por exemplo, nós tivemos eleição agora, ano passado, e os políticos tentaram nos convencer, Jesus não está tentando convencer ninguém, gente, deixa ele quietinho, é o tio, Jesus não está tentando convencer ninguém, sabe o que eu amo na Bíblia? Ela não se defende, Deus não se defende, você nunca viu um versículo na Bíblia assim, olha gente, sabe porque que crianças nascem com doenças? Deus não se explica, Jesus não chegou aqui na terra e falou assim, ai gente, por favor, vota em mim, não esquece, lá na urna, aperta, meu nome, não, não é ser convencido, segundo, não é simplesmente um ato público, por exemplo, levantar uma mão, uma jovem um dia chegou perto de mim e falou assim, eu vou casar com fulano, falei, é mesmo, esse menino é convertido? Ela falou assim, ele levantou a mão no culto, falei, nossa, você vai ter que casar com muita gente então, porque muita gente já levantou a mão no culto, gente, levantar uma mão, é um ato só, não tem, tem que esperar para ver, terceiro, não é o nome num hall de membros de um grupo, ah, meu nome está no hall de membros lá da igreja Batista da Lagoinha, pode não estar, pode estar, não é só frequentar uma igreja evangélica, não é simplesmente acreditar que Jesus existiu, não velho, Jesus comigo tem maior moral, quem já viu que os artistas, muita gente, jogador, muito político, todo dia, lá para meia noite, eles tem uma crise, quem é que segue a história das pessoas? A pessoa muito doida de dia, de noite, ele coloca lá, ouvindo uns louvores, quem já viu? Põe os versículos, você fala, nossa, Deus do céu, mas o que eu vi desse menino hoje de dia? eu estou com medo de curtir, pegar uma doença venérea aqui no Instagram dele, a pessoa senta o versículo lá, será que é convertido? Será que viver uma experiência de transformação? Não é praticar alguns rituais, como ler a Bíblia e orar um pouquinho todo dia, não é, não é falar a linguagem dos evangélicos, a parte do Senhor, está amarrado, misericórdia e queima, não é decepção com a igreja católica, com os espíritas, com o muçulmano, não, eu decepcionei com a igreja católica, agora, será que isso é, viver uma conversão, decepcionar com alguma religião? Não é melhorar como pessoa, e não é ser mais ético, eu conheço muita gente, muito ética, mas que ainda não passou por uma experiência, a história da humanidade, é dividida em, antes e, depois de, Cristo, se a história da humanidade, é dividida entre antes e depois, eu e você, temos que ter a nossa história, dividida por Jesus, se Jesus passar na sua vida, e não ficar em algumas evidências, você não conheceu Jesus, e se não conheceu Jesus, não anda de avião, não bebe um copo d'água, não sai na rua, fica dentro de casa, porque você está correndo o maior risco da sua vida, essa história que a gente está vivendo aqui, é 70, 80, 90 anos, no máximo, e a gente vai embora, mas o que a gente vai viver depois, é a eternidade, então eu tenho algumas perguntas para te fazer, para saber, se você já é uma pessoa que, está vivendo uma experiência pós Cristo, ou se você ainda é antes dele, algumas perguntas para a gente pensar, primeiro, você prefere a companhia de pessoas que amam a Deus, de cristãos de verdade, ou, de que grupo você se sente melhor perto, cristão convive com todo mundo gente, mas perto de outros cristãos verdadeiros, ele se sente melhor, quando você é uma pessoa, que naturalmente, fica aburrecida, perto de gente, que ama a Deus, deve ser porque você, não vai morar com esse povo na eternidade, ai eu detesto crente, ai eu estou com raiva de pastor, ai cristão, para mim é tudo enganador, eu gosto de todo mundo, eu aprendi a gostar de todo mundo, é muito legal, quando você começa a ver o valor de todo mundo, todo mundo, estava assistindo uma partida de futebol, ali agora, eu vi lá o menino, o Salah fez o gol, ele ajoelhou e adorou Alá, estava até procurando o pessoal, que criticou o Neymar, no dia que ele pôs uma faixinha, porque a pessoa critica, quem adora Jesus, quero ver criticar muçulmano, é isso que eu quero ver, entra lá e critica, se você for muito homem, porque criticar Jesus, todo mundo bate, critica lá, vai lá, xinga lá o Salah, porque ele, gente eu gosto do Salah, ele tem cara de gente, igual a gente, não sei, não deve ter presto a barba no Egito, a cara dele entrega, que ele é pobre, ficou rico, mas é pobre, falar nisso é uma curiosidade, você sabia que o Salah, ficou em segundo lugar, nas eleições do Egito, ano passado, sem concorrer, porque lá é cédula, cédula de papel, todo o povo, votou, todo mundo votou nele, ou seja, tem um Brasil lá na África, é bem a nossa cara, você gosta de estar com outros cristãos, irmãos, não, eu tenho sérias reservas, ai, eu tenho preguiça, eu gosto de gente beber rône, eu gosto de gente que fala palavrão, eu gosto de gente que fica olhando a mulher na rua, fazendo assim, é? Toma cuidado, que você vai passar a eternidade com eles, hein? Segundo, você se entristece, e soa um alarme dentro de você, quando você faz alguma coisa errada? se você já tem uma experiência com Jesus, você erra, mas você erra morrendo, ai meu Deus, até quando eu estava com a cabeça, Espírito Santo, você me avisou, ai Jesus, aí você morre, pede perdão, a pessoa que eu mais vejo assim é a Pathy, a Pathy, lá dentro de casa é muito legal, outro dia a Pathy foi fazer uma oração com a gente, mas estava com muito sono, aí ela falou, pai, que a gente diga sim para o pecado todos os dias, o Davi falou, aí ela, oh meu pai, tu conheces o meu coração, ela é muito perturbadinha, mas a Pathy tem esse senso aguçado de, quer dizer, às vezes a gente chega num lugar, alguém está falando mal de alguém, a Pathy fala assim, ai Jesus, eu não vou, ai eu não vou pecar não, o Senhor me ajuda, não, você passa a perna, mente, rouba, e oh, não, todo mundo faz, você está tranquilo com a coisa errada, isso é um sinal horroroso, a pessoa outro dia aqui no culto falou comigo, eu vejo pornografia, é a mesma coisa, não vê nada, não, eu não deito triste, eu não acordo triste, até normal, terceiro, você admira, você admira e aplaude, o estilo de vida das pessoas sem Deus, ou você condena esse estilo de vida, eu não estou falando de condenar pessoas, gente, já falei aqui, vou repetir, nós não estamos aqui para poder, bater em ninguém, indivíduo, nome, não, mas estilos de vida, que a palavra de Deus condena, nós vamos condenar para sempre, e o STJ pode aprovar o Supremo, o que quiser, que nós vamos continuar subindo nesse púlpito, e o que esse livro diz que é errado, nós vamos falar que é errado, e o que esse livro diz que é certo, nós vamos falar que é certo, e vai faltar cadeia, para pôr a gente em tanta cadeia, Lucinha, você tem raiva de homossexual, vocês são doidos, lógico que não, lógico que não, você tem raiva de gente, de outra religião, de jeito, gente, muçulmano ora cinco vezes por dia, crente ora cinco vezes na vida, muçulmano jejua, quarenta dias, da hora que acorda, da hora que dorme, cristão não faz isso, nem se juntar a geração dele, eu vou ter raiva dele, nunca, mas olha para mim, esses dias teve um evento aí no Brasil, e eu estou vendo um monte de gente, aplaudindo uma coisa errada, gente cristã, ai que lindo isso, que lindo isso, uma coisa que a Bíblia condena, e os clientes tudo aplaudindo, porquê? Medo de ser criticado nas redes sociais, medo de perder seguidores, ai o que a gente faz? Diz sim para aquilo que Jesus diria não, gente Jesus não perdoou Nicodemus, o cara era religioso, Jesus virou para ele e falou assim, você tem que nascer de novo Nicodemus, não, deixa eu te falar, não, não, não Nicodemus, você é mestre em Israel, e não sabe, eu fico imaginando Jesus hoje, vendo algumas festas que tem no Brasil, vendo algumas roupas que a gente usa, vendo alguns programas que a gente assiste, Jesus ia falar assim, não filho, não, você aplaude, ou você condena, o estilo de vida sem Deus, você projeta todos os seus planos, só para essa vida, ou você se prepara para a volta de Jesus, você pensa na volta de Jesus, você pensa nisso, gente, de vez em quando eu olho para o céu, o céu está meio cabulosão assim, eu pego e falo assim, com meus filhos principalmente, que eu gosto de, se olha, zica está chegando aí, o negócio, credo pai, falei, credo não, prepara aí, que vai rasgar isso aqui uma hora, ai, meu Deus do céu, falei, é, do céu ainda, ou será que você está tão só aqui, que você nem pensa assim, na volta de Cristo, o único momento que crente pensa em volta de Cristo, sabe quando quer? Quando a gente está com problema, ai, volta Senhor, mata todo mundo, acaba com tudo, essa desgraça dessa vida, eu não estou falando disso, eu estou falando, daquele suspiro no fim de tarde, quando você senta para tomar um café, você fala assim, ele vai voltar para me buscar, eu não estou largado as traças, tem alguém, que sabe, gente, eu não sei até hoje, para que Deus conta os filhos de cabelo nossos? Não faço, filho, 7222, não mudou nada na minha vida, não Deus, o nome do filho, mas é esse o nível de cuidado, que Deus tem comigo e com você, você não está largado, nem abandonado, Deus não esqueceu de você, a minha pergunta é, você esqueceu dele? Ele sabe o caminho, ele já veio uma vez, ele vai voltar a segunda vez, e de vez em quando eu ligo, o jornal nacional está falando isso, que ele está para voltar, eu ligo as redes sociais, as redes sociais, e muitas vezes, você e eu, não estamos conscientes dessa realidade, outra pergunta aqui para a gente, você tem medo da morte? Quando eu falo medo da morte, eu não estou falando de morrer afogado, cair de avião, morrer queimado, não, não estou falando do processo da morte em si, eu estou falando de, enfrentar a morte, sabe qual que é a coisa mais bonita, da biografia dos heróis da fé, é a forma como eles morreram, eu não posso nem falar que eu começo a chorar, porque eu escrevi três livros sobre isso, então eu sei, centenas de histórias de cristãos, fantásticos ao longo da história do mundo, que na hora da morte, já quiseram, cantaram, cantaram, você vai morrer, mas eu estou seguro, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, ai não, não posso morrer não, ai meu Deus do céu, ai eu não sei o que vai acontecer depois, olha aqui, gente, olha isso, essa foto vazou, vazou, porque isso não se faz com pastor não, essa foto uma pessoa mandou lá dos Estados Unidos, a minha mulher já recebeu cortando e mandando nos grupos, por isso que eu contei isso aqui hoje, para poder queimar você, a minha mulher já recebeu cortando e mandando a minha mulher, a minha mulher já recebeu cortando e mandando a minha mulher, a minha mulher já recebeu cortando e mandando a minha mulher, a minha mulher já recebeu cortando e mandando a minha mulher,